Eu queria aproveitar esse momento pra agradecer alguém muito especial. Alguém com quem eu divido mais do que o trabalho. Divido a vida. E esse alguém é Deus. Gente, é um prazer falar com vocês sobre esse filme. Me diverti muito. Eu já tava esperando algo do tipo por conta dos spots que a gente recebeu, do trailer. Melhor ainda, né? Porque quando você espera gera uma expectativa. Geralmente você se frustra. Porque você vai aumentando dentro de você a expectativa. Mas eu me surpreendi mais. Então ótimo. Que bom. Eu queria perguntar pra vocês. Acredito que vocês já devem ter respondido isso bastante, né? Várias vezes. Várias vezes. Mas eu vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Quanto tempo demorou pra você, Camila, encontrar a Noely e você... A gente tá até hoje atrás disso. Até hoje. É isso que eu ia falar. A gente tá até hoje procurando. É porque assim... Quando a gente fala isso é porque não é um trabalho que se fecha, né? A gente fez, mas não sabe se achou, né? É. Mas levou muito tempo porque esse filme, antes da gente começar a filmar, a gente já conversava com o filme um ano antes. Mais de um ano antes, tá? Fazendo leitura de mesa e vendo as agendas. Um pode, o outro não pode. E sempre conversando eu, o Murilo, o Pedro Amorim, que é o diretor. O roteirista, que é o Cursino. E o Tuba, que é o produtor. Trocando ideia, trazendo coisas, trazendo referências, errando, falando bobagem. Até chegar a isso. Então é um processo bom. Porque eu acho que não foi um processo individual, né? Como é que eu fiz o Júlio, como é que ela fez a Noeli. Foi uma coisa que a gente foi falando tanto na mesa, que a gente naturalmente foi descobrindo com a ajuda dos outros. O roteiro mudou muito. Eles tiveram muita liberdade pra mexer. Demais. É, mas não é nem... É porque a gente conversava. Tem uma época que a gente achava a Noeli muito frágil. Aí a gente teve essa ideia, que eu acho que foi o Cursino que trouxe, né? Dela voltar às aulas de tiro. Dela ter isso pra ter um empoderamento. Como essas coisas que não precisam ser faladas no filme, né? A gente consegue pegar a essência por... É, é. Que é justamente essa questão da semiótica, né? E a respeito de filmar em Ribeirão Preto, né? Como que foi essa... Porque vocês estão bastante acostumados em filmar em São Paulo, Rio, né? Como que foi essa trajetória de filmar lá, sair daqui, vocês com todos os projetos? Essa proposta foi nossa, né? De ir pra lá. Não nossa, minha e da Camila. Nossa, dos cinco ali daquela mesa. Que a gente tava falando, que a gente sempre conversava. Né? Eu, o Cursino, ela, Pedro e Tuba. E a gente foi buscando uma identidade pro filme. A gente queria ir além da comédia. Fazer uma coisa que tivesse uma personalidade, um filme com identidade. É, o filme tem muita personalidade. E veio isso, veio com Ribeirão Preto, veio com... Vamos fazer Ribeirão, vamos fazer com Sotaque, veio com essa vontade. E eu achei muito interessante porque os personagens são caricatos, mas eles têm um equilíbrio. Porque se fica caricato demais, às vezes perde um pouquinho... Eu acho que aonde a gente não perde é que, por mais caricato que seja, tem verdade. Exatamente. A Noeli existe. O Júlio existe. Não é o Murilo imitando uma caricatura ou a Camila. Eu acho que isso é que segura. É. Eu acho que talvez, se fosse um filme talvez mais profundo, assim, eu acho que a reflexão de como que é um relacionamento, eu acho que vem muito também quando você se diverte e fala, poxa, talvez eu sou normal, né? Assim, as coisas acontecem com os casais, é comum. Então eu acho que é uma reflexão mesmo dentro de uma comédia. Porque o cinema traz mensagens... E é bom falar desse tema pela comédia, né? Com certeza. Porque a gente realmente, às vezes, no processo de separação, às vezes a gente se transforma mesmo, né? A gente vira um ser, assim, esquisito, né? Raivoso, né? Então é bom falar disso pela comédia, pelo gênero da comédia, né? Porque a pessoa se identifica e vê o ridículo que ela já foi um dia, né? Que ela pode vir a ser também, né? Acabou a gasolina. Jura? Vamos andando. Eu não vou pôr meu sapato de 7 mil reais nessa estrada de terra! 7 mil reais?! Vai discutir isso agora! Não! Eu vou até em casa, pego o seu carro, volto aqui pra te buscar. Mas eu queria saber de vocês, quanto tempo demorou as filmagens? A gente filmou em sete semanas. Sete semanas? O processo do filme é bem mais longo do que esse, né? A gente ficou uns dois anos envolvidos na produção. A história em si surgiu há quatro anos atrás. Então eu e o PC estamos nessa há quatro anos juntos. Quatro anos! Quatro anos! Quatro anos! Mas vocês não se divorciaram, não? Não, ao contrário. Acho que casou de vez. Casou de vez, né? O que ela disse foi que nós nos divorciamos as nossas mulheres. É verdade. Esse filme é assim, nós três, tanto ele, quanto eu, quanto o Pedrinho, nós nos separamos durante o processo. Mas é aquela coisa, o divórcio faz parte da vida, tá aí. O divórcio é uma coisa real, acontece todos os dias. É claro que eu acho que é até maior do que o grupo de casamentos hoje. Então é até um pouco da ideia do filme de discutir o divórcio, de rir do divórcio, vem daí, entendeu? Porque hoje tem muito, né? As pessoas se divorciam mais do que se divorciava dez anos atrás. Então... É, antes era um tabu, né? Só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que passou pela gente que dos casamentos que chegam a dez anos, setenta e cinco por cento separam. Ou seja, setenta e cinco por cento dos casamentos não passam dez anos de convivência. Sim. Então é um tema muito próximo de todo mundo, né? Assim, de todo mundo não. Tem aqueles que ficam casados, né? Enfim, assim, aquela minoria soltuda, que deu certo, que você fica, caramba, como é que consegue e tal. Mas a grande maioria é com a gente. Você fala, caramba, o que eu fiz de errado, né? E aí o filme brinca com isso, né? Assim, o que você fez de errado no seu divórcio, né? E ele posta as loucuras por trás do filme. E às vezes deu certo e quando durou também, né? E vocês acham que, na verdade, rolou na coletiva, né? Esse assunto sobre se as pessoas que estão passando por um divórcio, coisa do tipo, ao ver o filme vão refletir sobre o divórcio. E aí tem essa questão de ser uma comédia e tudo mais. Mas tem uma reflexão por trás disso, né? Talvez de, no final, perceber, poxa, talvez eu não seja tão diferente assim. Talvez dê pra recuperar alguma coisa. Eu acho que qualquer obra cultural, não importa a sofisticação, o refinamento dela ou quanto ela é aberta ou fechada, qualquer obra cultural permite que você reflita em algum ponto. Então, ou seja, até um simples quadrinho de duas tirinhas é capaz de fazer você pensar sua vida, às vezes, né? Então, eu acho que sim, a gente sempre tem camadas de leitura. E nesse filme em especial, ele é construído assim, né? Ou seja, se você começar a olhar a razão pela qual eles separaram, falta de conversa. E quantas pessoas não conversam e acabam se divorciando por isso? Então, eu acho que sim, sempre tem outras camadas pra gente poder aproveitar. E fala um pouquinho sobre as locações. A casa, como que foi isso? Porque vocês disseram que o apoio em Ribeirão Preto foi a questão das ruas, do que acontece em qualquer cidade, né? Como que foi o processo das locações em si? Então, muito pouca gente filma em Ribeirão Preto. Então, o desafio um foi explicar pra eles o que a gente ia fazer, né? Olha, eu vou pegar sua casa, ficar tantos dias com ela, vou te devolver ela inteira depois, vão entrar aqui 40, 50 pessoas. O processo foi muito único, foi muito sui generis. Foi a primeira vez que a gente faz isso. Quando você filma no Rio e em São Paulo, tem casas que estão acostumadas já a cederem os espaços pra locação, né? Então, lá foi meio como o começar do zero. Mas foi muito interessante, porque o ganho disso qual é? Você tem um oxigênio novo, você tem coisas novas aparecendo. Eu acho que isso imprime aí no filme. É, e cinema, na verdade, assim, quando pega uma casa, devolve ela inteira. É televisão que parece que Atilio não passou, entendeu? Porque é tudo muito rápido. Então, quando devolve a casa, sabe? Vem com, sabe? Fica isolante na cortina, sabe? Aquela coisa assim. O cinema não. O cinema entrega direitinho, gente. Pode emprestar a vontade dos próximos pra gente. A gente entrega legal. Divulga a tua casa. Decoração. A gente faz tudo. Hoje é sexta-feira, dia de bebê. Mauro! Mãe, você vai agora pra casa e você vai levar ela. Morar no interior é um cu. Vem! 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 Você ainda curtiu? Na verdade, eu não curti. Eu botei aquela carinha que ria, sabe? Divórcio no cinema, dia 21 de setembro. Vá antes de se separar e antes de se casar, principalmente. Não case nem se separe antes de ver esse filme. Super Cinema Up. Super Cinema Up, dia 21 de setembro. Estreia Divórcio. Não percam. Esperamos vocês. Beijo. Beijo.